Boa noite, senador. Boa noite, Kennedy. Olá, boa noite. Seja bem-vindo, Aécio. Muito obrigado. Senador, no dia 2 de abril, a Folha de São Paulo fez um relato de um jantar do senhor com empresários em São Paulo. Segundo esse relato, o senhor disse lá, eu estou preparado para tomar as decisões necessárias, por mais que elas sejam impopulares. Se o preço for ficar quatro anos com impopularidade, pagarei esse preço. Que venha outro depois de mim. Eu pergunto para o senhor, que decisões necessárias e impopulares o senhor acha importante tomar em 2015, se for eleito? O que eu disse e tenho repetido por onde ando, é que se vencer as eleições, eu não governarei de olho nas curvas de popularidade, em respeito aos brasileiros. Nós sabemos que o Brasil, qualquer que seja o próximo presidente da República, terá um 2015 com dificuldades. Nós fomos o país que menos cresceu em toda a nossa região ao longo desses últimos 10 anos, você viu o PIB desse primeiro trimestre 0,2%. A inflação recrudeceu, a inflação de alimentos, que pune os que mais precisam, já está em torno de 10%. E é preciso que nós tenhamos uma política fiscal austera e transparente e o foco no centro da meta da inflação, que não vem ocorrendo nesse governo. O Armínio Fraga, que é esse presidente do Banco Central, ele disse numa entrevista ao Jornal Estado de São Paulo no começo de abril, que essas medidas impopulares são necessárias para evitar o pior. Ele está com o diagnóstico certo quando ele fala que o mínimo cresceu muito, que tem que ter um aperto? Não, na verdade, o mínimo é uma conquista da sociedade brasileira. Inclusive, o projeto que mantém o reajuste do salário mínimo, o reajuste real do salário mínimo até o ano de 2019, é do PSDB e do Solidariedade, dois partidos que estão na minha base de apoio. Na verdade, o que nós vamos fazer é o que precisa ser feito para o Brasil retomar um crescimento sólido que não vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Agora, Aécio, o PT levou uma propaganda ao ar que fala dos fantasmas do passado. Ele disse, inclusive, que uma vitória da oposição seria um retrocesso, traria arrocho salarial, desemprego e menos gasto social. Como que o senhor responde a essas críticas? Em primeiro lugar, dizendo que o PT se esqueceu que o passado é ele próprio. E é muito triste, cara. Depois de 12 anos, você tem um grupo político que está no poder e tem a apresentar para o Brasil isso, o temor, o medo. O PT não fala mais ao futuro, não fala mais de esperança, não fala mais ao coração das pessoas. Nós combateremos o discurso do medo com o discurso da esperança, da seriedade na vida pública, de pessoas corretas e adequadas a conduzir o Brasil para nos contrapormos a esse absurdo aparelhamento que tomou conta do Estado brasileiro, que aniquilou, cara, e a Petrobras, a mais importante empresa brasileira, que hoje deixou as páginas econômicas para ocupar as páginas policiais. Senador, o senhor disse que na política de combate à inflação, você vai perseguir a meta, o centro da meta, que é 4,5%. Mas falou que pode estreitar aquela banda que acomoda choques, que é de dois pontos percentuais. Portanto, o teto é de 6,5%. Se eleito o teto, para o senhor vai ser de quanto no seu primeiro ano e ao longo do mandato? Olha, eu acho, Kennedy, que no prazo de um ano e meio, é possível nós iniciarmos a redução dessa banda em meio ponto para cada lado, para cima e para baixo, e chegarmos até a banda de um ponto. Isso dará, acredito eu, uma expectativa mais favorável aos mercados e aos brasileiros. Terminar o mandato com 5,5% de teto? Eu acho que esse é o limite máximo. Você já disse, candidato, que vai manter a fórmula de reajuste do salário mínimo, que prevê a correção da inflação de um ano e o crescimento da economia de dois anos antes. Há uma discussão sobre se essa correção deve valer também para os benefícios da Previdência. No seu governo, o senhor manterá a correção dos benefícios da Previdência por essa fórmula ou o senhor vai desvinculá-la? Não, a princípio sim. E nós temos discutido, Kennedy, ainda... A princípio pode mudar, então. Não, mas a princípio sim. Olha, eu não posso entrar em detalhes sem conhecer efetivamente a situação real do caixa, do tesouro, das expectativas de receitas. O governo fez inúmeras desonerações pontuais ao longo desses últimos anos e que não tiveram o efeito esperado na retomada do crescimento da economia. E nós precisamos ver se esse é o caminho correto. O que é que vai impactar nas receitas do Estado o fim da desoneração pontual de determinados setores da economia? Só a partir daí nós poderemos fixar efetivamente metas, inclusive, de outros reajustes. Em relação aos aposentados, eu tenho discutido, inclusive, a incorporação, e pedi que isso fosse detalhado para nós, para a nossa equipe econômica, a inclusão no cálculo da inflação para os aposentados, do reajuste, desculpe, dos aposentados, por exemplo, o crescimento ou aumento dos medicamentos. Agora, o Eduardo Campos, o pré-candidato do PSB, disse que tem mais chances de derrotar o PT no segundo turno. E a vice dele, a Marina Silva, disse que o PSDB cheira à derrota no segundo turno. Qual é a sua posição sobre isso? Olha, eu tenho enorme respeito pelo Eduardo e pela Marina. Estimulei ambas as candidaturas. O PSDB ajudou no Congresso quando pôde, quando quiseram impedir a candidatura da Marina. Ela se lembra, o PSDB estava lá firme ao seu lado. Estimulamos a candidatura do Eduardo. Agora, em relação a disputas com o PT, o meu histórico, ouso dizer, é bem melhor do que o da própria Marina. O PSDB foi derrotado nas últimas três eleições para a presidência. Mas eu não disputei essas eleições. O que o senhor vai trazer de diferente, então, para ganhar? Eu, nos últimos 15 anos, Karen, me especializei em uma coisa, em derrotar o PT nas eleições que disputei. Nos últimos 15 anos, em Minas Gerais, eu venço todas as eleições do PT. Mas essa questão do segundo turno, nós temos que deixar para os eleitores definirem. Quem está na política sabe que é um discurso corriqueiro, aquele de quem está um pouco atrás, sempre dizer, não, se eu estiver na frente, a minha chance é maior. Agora, senador Aécio, o PSDB impediu CPIs para investigar casos de corrupção em São Paulo, como o cartel do metrô. Agora, em Brasília, o PSDB liderou duas CPIs para investigar a Petrobras. Isso não é incoerente, senador Aécio? De forma alguma. Eu acho que cada um tem que se posicionar em relação aos fatos que conhece. Aqui em São Paulo, o que eu vejo é uma investigação, o próprio governo do Estado se dispondo a participar dessa investigação. A investigação aqui só saiu por causa da Justiça da França e da Suíça, né, senador? É, mas eu acho que tem que ser investigado, Kennedy, eu não coloco o rótulo, eu acho que tudo tem que ser investigado. Agora, pergunto a vocês, as denúncias sobre a Petrobras estão aí, né, a todo dia. Nós abrimos os jornais e vemos um diretor da Petrobras preso, refinaria que custava 50 milhões, comprada por 1 bilhão e 200, uma outra que abriu em Lima, orçada em 3 bilhões, já se gastou quase 20 bilhões. Qual seria a nossa posição mais adequada? Nos omitimos em relação a isso? Não. Não, quero CPI sim, quero que isso seja investigado e é papel da oposição fiscalizar as ações do governo. Deveria defender também em São Paulo, não, senador? Não, tudo bem, eu acho que tem que ser investigado também, está lá aberta a CPI. Acho apenas que o PT demorou muito, né? Poderia ter feito isso há muito tempo, eles têm maioria, eles têm 80% do Congresso Nacional, né? Que se investigue o cartel em São Paulo, que se investigue o cartel também apontado pelo Cade no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, com recursos federais, em Brasília, que se investigue tudo. Agora, o governo federal e a base do governo federal e o Palácio do Planalto não querem que se investigue a Petrobras. Mas nós estamos já sentados na comissão e vamos apresentar à população brasileira esclarecimento sobre de que forma a nossa principal empresa vem sendo administrada. E faço isso, me permita, com autoridade de quem tem 30 anos de vida pública, absolutamente ilibada, inquestionável do ponto de vista ético. Como presidente nacional do PSDB, nós vamos às últimas consequências para que os brasileiros saibam o que ocorreu na sua maior empresa. Hoje, com metade do seu valor, já que metade se perdeu no governo da presidente Dilma e se transformou na empresa mais endividada não financeira do mundo. Senador, estamos chegando ao final aqui, rapidamente, uma pergunta minha, mais uma da Karen. O senhor tem feito críticas à capacidade gerencial da presidente Dilma Rousseff, apontado falhas. Em São Paulo, governado pelo PSDB há 20 anos, há uma crise na USP. Ela caiu no ranking, perdeu o posto para uma universidade do Chile, melhor universidade da América Latina, gasta mais do que arrecada. Nós temos uma crise hídrica. Nesse sentido, não são falhas estruturais do PSDB, gerenciais, que o senhor tanto critica no PT? Olha, o governador Alckmin é um governador reconhecido pela sua capacidade de gestão e tem dado respostas a todos esses desafios. Problemas, Kennedy, existem aqui, existiram em Minas, existem em todos os lugares. Mas eu não vejo hoje, no cenário político de São Paulo, alguém em melhores condições para enfrentar essas dificuldades, essas crises circunstanciais do que o governador Geraldo Alckmin. Aliás, ele as tem enfrentado. Agora, senador Aécio, em uma frase apenas, escreva para a gente qual a sua principal diferença em relação ao Eduardo Campos. Eu nunca participei de um governo do PT, essa serve? Senador, obrigado pela sua entrevista, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigado a vocês. Boa noite.